Onde está Maria está Jesus, onde está Jesus está Maria, isso porque Deus Pai assim o quis. Na Sagrada Escritura encontramos Maria que traz Jesus, Jesus que apresenta Maria ao final da sua caminhada histórica como mãe de todos aqueles que o amam. Portanto Jesus está com Maria, Maria está com Jesus. E onde está Jesus, nós estamos. E onde está Maria, nós estamos. Viva Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo!